Fala galera, chegamos no Porto de Fortaleza, Porto Marítimo E a gente veio visitar o América, o Vespúcio, o navio mais lindo do mundo Eu sou Brenda, esse é o Brenda na viagem, vem comigo Acabou de entrar na van para ir visitar o navio que fica lá na Pontinha do Porto Vamos nessa Vocês estão preparados para conhecer o América, o Vespúcio, o Vespúcio A cidade mais bonita do mundo que saiu de Gênesis em uma turnê mundial E acaba de aportar aqui em Fortaleza, no Terminal Marítimo Vai ter visitação, hein? Vem comigo Esse veleiro data de 1930, durante essa tour ele vai passar por 3 oceanos, 31 países e mais de 28 portos E Fortaleza foi uma das paraguas pequeninas Barcando, meu Deus, é difícil É a zona popiera da nave, chamada Cassero Uma nave longa, cerca de 100 metri, a 3 alberi e o ponto mais alto é 56 metri Vamos começar aqui, nessa área do navio, que é chamada em italiano Cassero, em português é Tombadillo Esse é um navio que tem 3 mastros, o comprimento total dele é 100 metros, mais ou menos E a altura total do mastro maior é 96 metros 56 metros, perdão, 56 metros Aqui a gente encontra também 5 das 11 embarcações Fazem parte do equipamento do navio Que são utilizadas pelos cadetes dos alunos da academia naval Seja a areia ou seja a vela Para o treinamento que eles estão conduzindo aqui no navio escola Música Essa daqui celebra os 50 anos do navio Então é um pouco má história do navio e da minha navegação Música Música A visita tá bem concorrida, que eles abriram pra imprensa, né, pra credenciar, não sei o que E o comandante tá fazendo um tour no navio pra gente Explicando, tintim por tintim, desse veleiro italiano incrível Tô encantada Música 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 A embarcação hoje conta com mais de 300 de tripulantes São três leis É impressionante como um navio de 1930 E tá em pleno funcionamento pra maria italiana Tô assim, muito encantada A estrutura é bem diferente, né, de atualmente, obviamente E tudo isso tá funcionando e tá em turnê mundial É muito incrível Música 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 Olá a Luise, a preto stampa da nossa ambasciada Volevo dirvi que Nam e Amri Govespucci É fermo que em Porto Fortaleza Nell'âmbito de un'attività Più grande Que é que é a turmoediale Amri Govespucci In iniciato o no 1º Luglio a Genova e que se concluirá depois de 20 meses em Itália a febbraio de 2021 25 25, scusar Então eu lhe quero explicar que o meu amigo é que você está aqui esse espaço de um turno mundial começou o dia 1 de julho na cidade de Genova na Itália que você pode mudar aqui no mapa também e que vai durar 20 meses mas se concluirá sempre na Itália e nunca vence 5 e toccheremos em tudo 31 portos em 28 países em 5 continentes e percorreremos mais de 40 mila que são quase 80 mila quilômetros duas vezes a circunferência do Equador e eles vão parar em 31 portos as escalas vão ser 31 cinco continentes de 28 países então vai ser 30 mil 80 mil quilômetros duas vezes a visita ao Américo Vespúlte termina aqui se você curtiu esse vídeo deixe seu comentário não se esquece de se inscrever no canal eu sou a Brenda esse é o Brenda na Viagem ah, clica aqui nesse vídeo que você vai gostar tchau e aí e aí e aí e aí e aí